Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui na programação da TV Evangelizar. Olá, você é o nosso convidado predileto nesta manhã de Quinta Eucarística. Queremos acolher sua prece, sua intenção, seu pedido. Você que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar, pelos aplicativos da TV Evangelizar, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Você pode enviar para nós a sua prece, sua intenção nesta manhã. Estamos com esta equipe preparada para acolher a sua intenção nesta manhã. Para juntos colocarmos diante do Santíssimo Sacramento, todas as nossas intenções para esta Quinta Eucarística. O telefone é este que aparece no seu televisor, 0800 410 6060. Ligue para nós, que estamos com esta equipe preparada para acolher sua intenção, o seu pedido. Você que está no seu trabalho, você que está em sua casa, você que está ainda tomando o seu café da manhã, se preparando para ir para o seu dia a dia. Vamos juntos colocar diante do Santíssimo nossa prece, nossa intenção, para levarmos adiante nossa história de vida, nossa caminhada, para juntos bebermos da fonte salvadora que é a Eucaristia. Antes de começar o programa com a palavra, eu quero rezar com você, para juntos colocarmos diante do Santíssimo nossa prece, verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue, para que o Senhor ouça a nossa intenção, o nosso pedido. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós os pedimos por estes que estão conosco pela TV Evangelizar, nesta manhã de quinta-feira. Queremos, Senhor, diante do Teu altar, colocar todas as nossas intenções, preces, súplicas, que tantos hoje nos enviam pelos telefones da TV Evangelizar. Rogo-te, Senhor, por tantos que nos ouvem e veem nesta manhã, por estes pedidos que chegam até nós, por este telefone em nosso televisor. Rogo, Senhor, pelas famílias do Rio Grande do Sul que passam necessidade. Rogo, Senhor, pelas crianças com câncer. Rogo, Senhor, por tantos que estão conosco nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você nesta manhã. Este QR Code que aparece no seu televisor, é para todos nós fazermos as nossas doações para os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. E nesta quinta-feira, na programação da TV Evangelizar, nesta quinta eucarística, queremos rezar por estes nossos irmãos, mas também ter uma atitude caritativa. Atitudes de caridade. A fé sem obras, ela não é, de fato, uma fé verdadeira. Diz São Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Que a nossa fé hoje possa ser a fé de atitudes. A fé que verdadeiramente nos move a sermos pessoas diferentes, conectados de forma constante ao Senhor. Por isso que hoje, o tema deste nosso programa com a palavra é este. O verdadeiro amor dentro da nossa vida. Qual o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é um amor caritativo. É um amor que é tolerante. É um amor com reciprocidade. É um amor que olha para o outro da mesma forma que eu sou. Esta é a verdadeira atitude de amor. Hoje nós, muitas das vezes, falamos que amamos, mas tantos ainda não sabem amar. E o que é amar para nós hoje, nesta quinta eucarística? É ter práticas, atitudes de amor. Não ficar somente nas palavras, mas atitudes verdadeiras dentro da nossa caminhada cristã. E a TV Evangelizar, nesta manhã de quinta-feira, está com você ao vivo neste momento, no programa com a palavra. Trazendo a você, a mim, a todos nós, momentos para termos atitudes de amor durante o transcorrer do nosso dia. E as atitudes de amor precisam ser verdadeiras, constantes, não somente em um momento. Não somente aquilo que já fizemos, mas aquilo que poderemos fazer como obras caritativas. E as nossas obras caritativas precisam ser verdadeiras, constantes, todo santo dia que Deus confia a nós. E hoje, no programa com a palavra, temos esta oportunidade de meditar a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática dentro de nós. E todos vocês que estão conosco pela TV Evangelizar, são convidados a enviar as suas intenções, que nós colocaremos aqui, e também, claro, diante do Santíssimo Sacramento, logo mais às 19 horas, na Quinta Eucarística. Por isso, continue enviando para nós sua prece e sua intenção, para termos atitudes verdadeiras dentro da nossa trajetória humana. Hoje o Senhor nos convida a isto, porque estamos nos aproximando do final deste mês de Maio, mês dedicado a Maria, esta fiel intercessora, a mulher eucarística por excelência, que é a Mãe do Senhor. E hoje nós queremos meditar este texto, que o programa com a palavra nos mostra como uma proposta de meditação. E hoje com o programa com a palavra, todos nós reunidos, você em sua casa, tantos jovens também nos acompanhando neste momento, nesta manhã, que estão em meio aos seus estudos universitários, tantos idosos, doentes nos hospitais. Você é o nosso principal convidado nesta manhã. E o texto de hoje é este, que a produção da TV Evangelizar preparou para nós. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículos do 4 ao 7. Abra sua Bíblia neste texto que está no seu televisor e vamos juntos meditá-lo para tirarmos proveito, uma catequese daquilo que nos é proposto hoje pela palavra de Deus, dizendo assim. O amor é tolerante, benevolente, não é invejoso, não se ostenta, não se inflama de orgulho, não se comporta de forma inconveniente, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas está junto com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. São pequenas palavras, um pequeno versículo para trazer a nós um grande ensinamento. O amor suporta, o amor espera, o amor permanece. Se nós fôssemos hoje exatamente fazer uma retrospectiva litúrgica, Jesus dizia isso nas missas das semanas anteriores. O amor permanece. E este permanecer é para todos nós. Podemos ter muitos tesouros, mas se verdadeiramente não tivermos atitudes de amor dentro de nós, de nada adianta. É uma atitude verdadeira constante para todo batizado, porque o amor suporta, o amor permanece, o amor ele é tolerante dentro dos nossos relacionamentos. E quando nós, de fato, toleramos aquele que convive conosco, significa que nós estamos tendo práticas de amor. Sabendo que o outro, por sua vez, tem atitudes diferentes das minhas, mas também eu posso ter atitudes parecidas, semelhantes com a do outro. Por quê? Porque todos nós somos miseráveis, humanos, e às vezes motivados pela nossa miséria, não temos atitudes de amor. Atitudes de ouvir, atitudes de resiliência, tudo isso são práticas de amor. E hoje, aqui na TV Evangelizar, no programa Com a Palavra, temos esta oportunidade de, de fato, levarmos adiante a nossa vida com estas atitudes de amor. Percebam que o amor não é somente um sentimento ou uma palavra. Amor, ele é um mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e o próximo, como a ti mesmo, como disse o próprio Jesus. Você tem se amado para ter práticas de amor com o outro? Por isso, que amar o próximo, confirma que o amor sincero de Deus, está no coração de cada indivíduo, de cada ser humano. Por isso que hoje o nosso tema nos remete a isso. A não ficarmos somente no sentimento ou nas palavras, mas termos práticas. Práticas verdadeiras. Atitudes semelhantes às atitudes de Cristo. Ele, de fato, amou. No entanto, que entregou a sua vida por nós no madeiro da cruz. E ressuscitou, e vive. E a Palavra nos convida exatamente isso. A viver com Ele. Por quê? Porque o amor tudo suporta. O amor, exatamente, está dentro de cada ser humano. Mas, às vezes, cada pessoa, pela sua liberdade, é motivado, exatamente por sentimentos egoístas, que, exatamente, as pessoas, hoje, não se suportam. Existem tantas brigas dentro de casa, não é verdade? Discussões, palavras malditas, que não levam a exatamente nada. Se, de fato, você diz que ama, você precisa suportar as pessoas que Deus lhe confiou. Por isso, a necessidade da meditação diária. Às vezes, sozinhos, dentro de nós, na solitude da nossa própria história, encontrar o amor que está escondido pelas nossas atitudes. E, quando nós temos atitudes contrárias àquelas que o Senhor nos convida, hoje, pela Palavra, nós estamos caminhando contrários aos ensinamentos do Senhor. E, quando caminhamos contrários aos ensinamentos do Senhor, significa que estamos nos distanciando da Palavra, dos ensinamentos que brotam, que saem da boca de Deus. E, nesta Quinta Eucarística, queremos, durante o transcorrer deste dia, meditar exatamente o que é o amor para você. Você jovem, você idoso, você pai, você mãe, que está conosco hoje, aqui, pela TV Evangelizar. Devemos ser, para as pessoas, reflexo do amor de Deus. Um verdadeiro espelho do amor do Senhor para nós. Quando nós, de fato, somos reflexo deste amor do Cristo para todos, significa que estamos caminhando de acordo como Ele quer, como Ele nos pede hoje, por meio desta passagem, que nos é proposta pelo programa Com a Palavra. E, hoje, na TV Evangelizar, temos esta oportunidade de se aproximar da Eucaristia, nesta Quinta Eucarística. Você que pode, vá à missa, comungue Jesus, na sua comunidade, na sua paróquia. Você que está distante, de uma igreja, de uma capela, fique conosco, aqui, na programação da TV Evangelizar. Durante todo este dia, desta quinta-feira, é e será dedicado ao corpo, ao sangue de Cristo. Verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue, para trazer a nós qualidade de vida. E, quando nós estamos realmente juntos do Senhor, nós fabricamos aqui dentro, atitudes qualitativas, motivadas por este amor, que brota da Eucaristia. O amor que vem do coração de Deus, não é qualquer amor, claro que não. É um amor verdadeiro, de compaixão, de misericórdia, de empatia com os outros. E, esta mesma empatia, precisamos, portanto, fabricá-la, dentro de cada ser humano, dentro de cada coração. Hoje, nesta quinta Eucarística, você e eu, temos esta oportunidade, diante do Santíssimo Sacramento, renovar a nossa aliança, que um dia foi selada, pelo nosso batismo. Juntamente com toda a igreja, o seu magistério, o Santo Padre, o Papa, afirmarmos o nosso amor, diante de Jesus. A Eucaristia, este sacramento, que nos motiva, a sermos homens, mulheres, pessoas, diferentes, daquilo que fomos ontem, diferentes, daquilo que nós carregamos, às vezes, como certos sentimentos, que não condiz, com a nossa identidade, de cristãos. Então, você pai, você mãe, você querido jovem, filho, filha de Deus. Todos nós, temos esta capacidade, de entender hoje, o que é de fato, este amor. O amor não aponta, o dedo para o outro. O amor acolhe. O amor perdoa. O amor permanece. Você tem permanecido, com as pessoas, que Deus lhe confiou, mesmo que o outro, seja diferente de você. olhe para os dedos das suas mãos, são diferentes. Nós somos diferentes, em meio à humanidade, em meio às pessoas, que nós convivemos. Por isso, o amor precisa estar presente, inserido, nos nossos convívios sociais. E é este o convite, que nós fazemos a você hoje. Permaneça, no amor, no verdadeiro amor, que é Cristo Eucarístico, hoje, nesta Quinta Eucarística. Nós, estamos com você, durante todo este dia, que você possa, permanecer conosco. Fique conosco, aqui no programa, com a palavra. Nós vamos, para um breve intervalo, e já voltaremos. voltamos até você, ao vivo, pela TV Evangelizar, com o programa, com a palavra. Nesta manhã, de quinta-feira, dedicada, à Eucaristia, ao corpo, e sangue de Jesus. Você que ligou, o seu televisor agora, você que está conosco, já aqui, na programação, da TV Evangelizar, desde cedo, você, é o nosso, principal convidado, nesta manhã. Um dia, dedicado, à Eucaristia, ao corpo, e ao sangue de Cristo. Por quê? Porque na quinta-feira, Jesus instituiu, a Eucaristia. Isto, é o meu corpo, isto, é o meu sangue. As palavras, do próprio Cristo, para nós. Possamos, beber, desta fonte salvadora, que é, a Eucaristia. Pão vivo, descido do céu. O maná, para as nossas, necessidades diárias. Mande o seu pedido, sua intenção, pelo telefone, que está no seu televisor, 0800 4106060, você pode enviar, para nós, a sua intenção, para colocarmos, diante do Santíssimo Sacramento, sua prece, seu pedido. Hoje, no programa, com a palavra, temos esta oportunidade, de meditar, o verdadeiro, amor. Você tem tido, práticas, de amor. Nós estamos, em, em uma sociedade, extremamente, competitiva. Nós estamos, inseridos, em uma sociedade, extremamente, egoísta. Infelizmente, é uma realidade. Nós estamos, em uma atualidade, que nós, precisamos hoje, mais do que nunca, ter práticas, caritativas, principalmente, agora, hoje, com os nossos irmãos, do Rio Grande do Sul. Você tem esta oportunidade, também, aqui, pela TV Evangelizar, pela obra Evangelizar, de ajudar, estes nossos irmãos, por este QR Code, que aparece, no seu televisor. mande, agora, a sua intenção, mas, também, mande, a sua ajuda, sua ajuda, financeira. Tudo, que você, doar, agora, hoje, nesta, quinta, eucarística, nós, iramos, vamos, enviar, alimentos, higiene, pessoal, água, potável, para os nossos irmãos, do Rio Grande do Sul, que passam, necessidade. Este, QR Code, que está aqui, no seu televisor, aqui, do lado do Padre, você pode, apontar, o seu telefone celular, e já, fazer, a sua doação, a sua ajuda, para os idosos, desamparados, no Rio Grande do Sul, para as crianças, para as famílias, que passam, necessidade. Neste, QR Code, aponte, a câmera, do seu celular, e faça, agora, a sua doação, o seu pedido. Nós, queremos, acolher, a sua prece, sua intenção, mas, também, acolher, a sua ajuda, nesta, quinta, eucarística. Logo, mais, às, 17h45, teremos, a Santa Missa, também, o terço, momento, da adoração, do Santíssimo, às, 19h, onde, nós, vamos, levantar, uma grande, súplica, a Deus, um grande, pedido, para, os irmãos, do Rio Grande, do Sul, mas, também, você, pode, ajudá-los, como, já, o falamos, enviando, a sua, intenção, mas, também, enviando, a sua, colaboração, naquilo, que, você, vai, enviar, para, nós, o pouco, com, Deus, é, muito, e, o seu pouco, nós, vamos, tornar, muito, junto, às, famílias, do Rio Grande, do Sul, Deus, abençoe, a todos, que, já, estão, colaborando, nesta, quinta, eucarística, por isso, que, hoje, nós, temos, como, tema, o verdadeiro, amor, o verdadeiro, amor, é, isto, que, nós, acabamos, de, dizer, colaborar, ter, atitudes, caritativas, a, nossa, fé, precisa, ser, uma, fé, de, obras, obras, concretas, claro, obras, pautadas, nos, ensinamentos, do Senhor, mas, obras, concretas, verdadeiras, para, que, possamos, levar, adiante, a, evangelização, mas, também, ajudar, os, mais, necessitados, eis, a, essência, da, obra, evangelizar, um, dos, pilares, atitudes, de, caridade, o, verdadeiro, amor, como, nós, refletíamos, no, texto, que, nos, foi, proposto, hoje, pela, da, tv, evangelizar, o amor, nos, renova, por dentro, sempre, e, também, por fora, nos, faz, pessoas, transformadoras, neste texto, que, você, está vendo, agora, no, seu, televisor, amor, o amor, renova, por todo, o, nosso, ser, por isso, que, nós, precisamos, nos, renovar, de, forma, constante, e, diária, onde, em, Cristo, se, renove, seja, uma, pessoa, transformadora, em, todos, os, ambientes, da, sua, vida, você, tem, tido, práticas, transformadoras, de, amor, no, seu, trabalho, na sua, e, na sua, família, se, não, eis, a, oportunidade, a, primeira, pessoa, que, você, precisa, ter, práticas, de, amor, é, com, você, mesmo, se, ame, se, você, não, se, ama, muito, menos, você, vai, amar, ao, próximo, e, as, pessoas, que, Deus, lhe, confiou, se, não, se, ama, muito, menos, você, vai, amar, seu, trabalho, aquilo, que, você, faz, porque, tudo, que, nós, fazemos, precisa, ser, feito, com, amor, o, amor, que, vem, do, Senhor, nos, cura, nos, liberta, nos, dá, um, novo, olhar, um, novo, direcionamento, para, o, trilhar, da, nossa, própria, vida, da, nossa, própria, existência, eis, a, oportunidade, que, temos, já, estamos, nos, aproximando, do, final, do, de, maio, praticamente, como, que, está, sendo, este, mês, para, você, como, que, foi, este, mês, e, como, que, você, de, forma, singular, como, que, você, querido, irmão, irmã, que, está, conosco, pela, tv, evangelizar, como, que, você, de, forma, singular, vai, terminar, este, mês, de, maio, você, tem, dedicado, suas, orações, a, Maria, neste, mês, e, nesta, quinta, eucarística, mais, do, nunca, pedir, a, esta, mãe, eucarística, que, gerou, gestou, Jesus, para, nós, para, sermos, homens, e, mulheres, diferentes, e, neste, mesmo, amor, precisamos, levar, adiante, a, nossa, história, de, vida, para, sim, estarmos, de, forma, sincronizados, na, graça, e, na, misericórdia, de, Deus, quando, o, padre, da, sua, paróquia, ergue, este, mesmo, cálice, e, diz, isto, é, o, meu, sangue, que, será, entregue, por, vós, é, de, fato, o, próprio, sangue, de, Cristo, que, está, se, fazendo, presente, em, nós, pela, transubstanciação, antes, somente, sangue, agora, antes, somente, vinho, agora, sangue, Cristo, antes, somente, pão, agora, corpo, de, Cristo, hoje, nesta, quinta, eucarística, temos, esta, oportunidade, de, enviar, para, tv, evangelizar, por, meio, deste, telefone, suas, preces, suas, intenções, eu, quero, rezar, por, você, neste, momento, colocar, nestas, intenções, que, estão, aqui, sua, prece, seu, pedido, sua, súplica, rezar, pelas, crianças, com, câncer, rezar, por, todos, do, Rio, grande, do, sul, rezar, pelas, famílias, por, você, jovem, que, está, conosco, nesta, manhã, neste, momento, ao, vivo, aqui, pela, tv, evangelizar, Senhor, Jesus, rogo, por, estas, pessoas, rogo, Senhor, Jesus, pelos, idosos, pelas, famílias, rogo, Senhor, Jesus, pela, obra, evangelizar, rogo, Senhor, Jesus, pela, saúde, do, nosso, querido, Padre, Manzotti, na, obra, evangelizar, tenha, sua, missão, rogo, Senhor, Jesus, por, todos, aqueles, que, hoje, estão, enviando, sua, prece, sua, intenção, o, seu, pedido, abençoa, Senhor, todos, os, idosos, abençoa, Senhor, Jesus, todas as, crianças, com, câncer, abençoa, Senhor, todos, aqueles, com, depressão, que, se, sentem, neste, momento, abandonados, rogo, Senhor, por, todos, estes, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Meu irmão, minha irmã, que, bom, rezar, com, você, nesta, manhã, aqui, no, programa, com, a, palavra, nesta, quinta, eucarística, fique, agora, com, o programa, Experiência de Deus, com, nosso, querido, Padre Manzotti, Evangelizar, é preciso. Amém. Amém. Amém.